E cientistas detectaram um leve vislumbre do zumbido de fundo do universo. Desde que os cientistas fizeram a primeira detecção de ondas gravitacionais de um par de buracos negros em colisão em 2015, crescem as evidências de que o universo deveria estar cheio delas. Todo evento massivo, todo buraco negro ou fusão de estrelas de nêutrons, ou toda supernova deveria ter enviado ondas gravitacionais ecoando pelo espaço-tempo. O efeito combinado de todas essas ondas seria criar um fraco zumbido de fundo que permeia todo o universo. Se prevê que esse fundo de onda gravitacional seja fraco e muito difícil de detectar. No entanto, há um ano, cientistas da colaboração internacional Nanograve disseram que podem ter feito exatamente isso, detectar esse zumbido aí de ondas gravitacionais. Agora, um consórcio internacional, o Pulsar Timing Array, ou IPTA, mostraram novas evidências de que podemos ter detectado esse zumbido. Se confirmado, isso será realmente um grande negócio para toda a astronomia e nosso entendimento sobre o universo. Este é um sinal muito emocionante. Embora ainda não tenhamos evidências definitivas, podemos estar começando a detectar o fundo de ondas gravitacionais. Esse sinal vem de observações de um tipo de estrela morta, chamada de pulsar. Já falei diversas vezes aqui no canal. Elas são estrelas de nêutrons que são orientadas de tal forma que emitem feixes de ondas de rádio de seus polos enquanto giram em velocidades de milissegundos, semelhante a um liquidificador, tipo o que se tem aí na sua cozinha. Ficam girando e mandando pulsos aí pelos seus polos. Esses flashes são incrivelmente precisos, o que significa que os pulsares são possivelmente as estrelas mais úteis do universo. Pode marcar o tempo com elas. Variações em seu tempo podem ser utilizadas para navegação e para sondar um meio interestelar e estudar a gravidade. Desde a descoberta das ondas gravitacionais, os astrônomos também as usam para procurá-las. Isso ocorre porque as ondas gravitacionais distorcem o espaço-tempo na medida que ondulam, o que teoricamente deveria mudar muito ligeiramente o tempo dos pulsos de rádio emitidos pelos pulsares na medida que o espaço-tempo, entre nós e eles, se estende e se contrai. O único pulsar não seria capaz de nos dizer muito, mas se essas variações de tempo forem observadas em vários pulsares, isso pode indicar a presença de ondas gravitacionais. Isso é chamado de matriz de temporização de pulsar. Nome legal, né? O conjunto de dados da equipe é baseado em observações de pulsares de 65 milissegundos, cujo tempo exibiu características consistentes com o que esperávamos de um fundo de onda gravitacional. Não é uma evidência sólida, pelo menos não ainda, mas é um passo bem perto disso. O que os cientistas realmente precisam ver é um sinal específico em pares de pulsares, cuja força depende de sua distância espacial. Ainda não foi detectado isso, porque o sinal é muito fraco, mas o sinal detectado é o que se esperava ver primeiro. O astrofísico Baal Chandra Jossi, do Centro Nacional de Rádio Astrofísica da Índia, explica que O primeiro indício de uma onda gravitacional de fundo seria um sinal como visto no International Pulsar Timing Array, Data Release 2. Então, com mais dados, o sinal se tornará mais significativo e mostrará correlações espaciais, quando saberemos que é um fundo de onda gravitacional. Aí ele continua dizendo que está muito ansioso para contribuir com vários anos de novos dados para o IPTA, para ajudar a obter protecção de fundo de uma onda gravitacional. Não, olha só o que os caras estão fazendo. Eles estão pegando pulsares, que são praticamente relógios naturais, por conta da sua constância de pulsação. Você pode fazer medições usando eles e usando o telescópio, que está observando esses pulsares, para medir alguma interferência dessas ondas gravitacionais, porque elas distorcem o espaço-tempo e vão causar mudanças nessas pulsações, diferenças. E por meio dessas pequenas diferenças de pulsação, por conta da distorção do espaço-tempo, eles vão identificar as ondas gravitacionais de fundo. O universo fica zumbindo por conta das diversas ondas gravitacionais causadas por vários objetos massivos. Nossa, que estudo emocionante e bem interessante. Mas, enfim, outras causas do sinal também precisam ser descartadas. O astrofísico Boris Goncharov, do Instituto de Ciências de Gran Sasso, na Itália, diz. Também estamos investigando o que mais poderia ser esse sinal. Por exemplo, talvez possa resultar de ruído presente nos dados de pulsares individuais, que podem ter sido modelados incorretamente em nossas análises. Isso significa que há muito mais ciência a se fazer antes que possamos afirmar definitivamente que o fundo de onda gravitacional foi detectado. Mas com as evidências em mãos, é razoável começar a ficar um pouco mais animado. Isso porque, se detectamos o fundo de onda gravitacional, a fonte mais provável é de colisões entre alguns dos objetos mais massivos do universo. Buracos negros supermassivos. Isso significa que o sinal pode ajudar a resolver enigmas, como o problema final das Parsec, que sugere que buracos negros supermassivos podem não ser capazes de se fundir e nos ajudar a entender melhor a evolução e o crescimento galáctico. A detecção de ondas gravitacionais de população, de binários massivos, de buracos negros ou de outra fonte cósmica nos dará informações sem precedentes sobre como as galáxias se formam e crescem. Ou processos cosmológicos que ocorrem no universo infantil. O universo infantil que estou dizendo aí não é um universo abestalhado, e sim um universo que estará no começo de sua existência. Mas é necessário um grande esforço internacional de escala igual a da IPTA para atingir esse objetivo. E os próximos anos podem nos trazer uma era de ouro para essa exploração do universo. A pesquisa da equipe foi publicada no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. E vai estar aqui embaixo na descrição para o deleite de todos vocês. Eu estou muito empolgado. Eu acho interessantíssimo isso que os astrônomos fazem. Procurar objetos que foram descobertos há pouco tempo, diga-se de passagem, e que são como se fossem relógios naturais para tentar medir a constância daquela região do espaço específico e tentar achar ali alguma perturbação que poderia ser originária de um som de fundo, uma onda gravitacional de fundo do universo. Eu acho isso incrível. Que doideira, gente. Olha só o tanto de coisas que a gente está observando no universo. Mas enfim, quando tiver mais informações, eu trago aqui para vocês. E para não perder nenhum vídeo, já sabe, é só clicar no botão que está aqui abaixo. E por falar em tecnologias empregadas para entender o universo, você pode saber um pouco mais disso no meu livro Onde Estaremos em 2200. O livro está bem bacana e para comprar ele tem um link aqui embaixo na descrição. E se você quiser comprar camisetas inspiradas nos temas que eu trago aqui, ciência, astronomia e assim por diante, tem uma aba fixa aqui embaixo com todos os produtos relacionados a esse canal. Canecas, camisetas, tudo o que você precisar. Bom, não tudo o que você precisar, porque se você precisar de um carro, não vai encontrar na aba aqui abaixo. Mas em roupa e acessórios tem bastante coisa aqui para vocês. E cientistas detectaram um planeta que não é esférico, mas não é plano. Então, cientistas encontraram um planeta que difere de tudo que foi encontrado até então. Ele não é esférico e está orbitando uma estrela que está bem longe de nós há alguns anos-luz daqui. Para saber mais sobre esse planeta que não é esférico e também não é plano, é só clicar no vídeo que está na tela de vocês neste exato momento. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu estou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês. E hasta! Tchau! 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 Tchau!